Vem, 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 vem pra doutor Zé Pilintra, olha aí pessoal, pacote com 50 velas, mega promoção, só 300 reais, 250 gramas, viu pessoal, sete dias, vem pra cá. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, quem nos fala é o Papa Luchacabila, de Oxóssia, da cidade de Badueri, do estado de São Paulo. É, eu, eu acho que entendi o que a pessoa tá perguntando, como que chama a pessoa? Marcelo. Marcelo, né, ele tá, ele pergunta se o, se a gente só vê o orixá, é, o Odú, é isso? Através de Odúz. Através de Odúz, não, antigamente não se falava nem Odúz, quando eu fiz Santo não se falava nem Odúz. Os pais de Santo, os pais de Santo que jogavam a bus, jogavam por queda, pela queda do jogo de bus, dizia qual era o orixá, no tempo que eu fiz Santo. Entendeu? Depois é que foram aprimorando, aprimorando, foram aprendendo, né, mas tem tanta forma de ver o orixá numa pessoa, às vezes uma pessoa tem um pouco de evidência, olha pra pessoa e vê o orixá, às vezes um obi, confirma com um obi. Até uma cebola, né, que no meu tempo que eu fiz Santo, o obi era difícil, até esse obi nacional era difícil. Às vezes um obi assim muito, até a cebola, né, a lobaça, né, e assim, pode-se confirmar, né, com o obi, pode-se confirmar no jogo de bus, pode-se jogar, pode-se confirmar jogando o Pelé, ou uma pessoa velha de santo que tem experiência de olhar, de conversar com a pessoa, ver as características, ver o jeito da pessoa, a pessoa já sabe de que o orixá é, né. Então tem várias formas que se pode ver o orixá, e não só com os odus. E o orixá não responde só em odu, não, só em odu. Porque tem os ebós de odu, os etutus, não são iguais os ebós duca, não vendo os orixás, são ebós distintos, separados, entendeu? E, então, quer dizer, é diferente. Então tem várias formas de se poder ver. E, então, quer dizer, é diferente.